É povo, faltam poucas horas para o lançamento da nova temporada do Fortnite, temporada 5, e olha, já rolou mais vazamentos, agora é oficial viu, vazamento oficial de novas skins confirmadas da nova temporada, temporada 5 do Fortnite, que acabou de vazar no Xbox One. A quem fala com vocês é o Lion, e vamos aqui para esse plantão, para essa notícia, que é o vazamento de 3 skins da nova temporada. Como vocês sabem, Fortnite está aí anunciando nova temporada, já vazou um monte de coisa, temos teaser, tivemos várias imagens, e olha só, o Xbox One deixou vazar no dashboard principal deles, novidades do Fortnite, deixou vazar essa imagem que vocês estão vendo agora na sua tela, acabou de vazar, já foi removida alguns minutos atrás do dashboard do Xbox, e isso daí claramente confirma 3 novas skins que estão chegando no Fortnite. Na imagem a gente pode ver 3 skins bem diferentes, a primeira que a gente tem basicamente o personagem principal, ele está utilizando aí uma máscara, essa aqui é a máscara do primeiro teaser que a gente teve oficial da Epic Games recentemente, que foi aquela imagem do Worlds Collide, mundos vão colidir. Essa imagem que a galera está debatendo sobre cultura japonesa, sobre cultura oriental em geral, e a gente já tem aí a primeira imagem oficial de como ela vai estar no jogo. Talvez ela seja uma skin modificável, que nem a gente viu agora na última temporada com, por exemplo, o Carboneto e o Ômega, que por exemplo, você pode ter esse personagem sem a máscara no rosto, e aí você vai desbloqueando a máscara para ele colocar no rosto, talvez uma luva, talvez alguma outra coisa, enfim. A gente já sabe que pelo menos essa vai ser uma das skins principais. Na esquerda dele a gente tem a primeira skin feminina da nova temporada, que é essa menina Viking, né? Então a gente teve a segunda imagem teaser oficial da quinta temporada, foi justamente um machado Viking, a gente estava até debatendo, estava considerando o que seria exatamente isso, e agora a gente já sabe, vai ser uma nova skin, né? Aquela provavelmente é sim a picareta, né? Dessa skin que vai estar fazendo parte do conjunto, e olha só que legal, cara! Ela está totalmente aí Viking, bem For Honor mesmo, está bem bonita, provavelmente a gente não sabe se vai ter essa questão de progresso, né? De liberar novas partes do visual, como foi com o Carboneto e o Ômega, que nem eu estou chutando que vai ser com esse cara principal aí no meio, mas a skin dessa Viking já está bem legal. E por último a gente tem nessa direita esse soldado, né? Militar, esse que parece ser um americano, né? Tem bem cara de americano, lembra bastante Tom Clancy's Wildlands, né? Ghost Freaking Wildlands, cara, bem legal, parece aqueles personagens de filmes americanos no Iraque, e cara, muito, muito legal, barbudão, bem cara de Mr. White, acho que o Mr. White vai curtir. Ficou muito, muito show! Então essas são as três primeiras skins, né? Que foram vazadas oficialmente, como a gente falou, elas acabaram aparecendo no dashboard do Xbox One, agora há pouco. Era um anúncio, né? Que foi lançado agora há pouco, mas o anúncio já foi removido, né? Essa publicidade já saiu do ar, claramente porque foi um erro de alguém da Microsoft, alguém da Epic Games, que acabou soltando essa aí e tentou remover, mas cara, não deu tempo, a galera já baixou, já salvou. E agora você está conferindo essas imagens. Cara, skins lindas, realmente é a proposta dessa nova temporada, mundos colidindo. Então a gente tem um cara com uma skin asiática, talvez de um deus, algum demônio oriental. Na esquerda a gente tem uma viking de uma outra era, né? De uma outra época, de um outro local do planeta. E na direita a gente tem um atirador militar. Então realmente, colisão de mundos, a gente provavelmente vai ter aí mudanças no mapa, vai ter mudanças no sistema de batalha, a gente vai ter mudanças com armas. E essas skins estão refletindo tudo que vem por aí. Eu estou muito ansioso, eu mal posso esperar para ver essas skins que vão lançar hoje, quinta-feira. Então você já sabe, se você quer mais novidades, se você quer acompanhar tudo em primeira mão, porque a gente pode a qualquer momento voltar com novidades de Fortnite, já sabe. Se inscreve, clica no sininho de notificações aqui da Central, para não perder os últimos uploads, que a qualquer momento a gente vai voltar e vai trazer as novidades para vocês. Beleza? Temporada 5 vai começar em poucas horas, a gente vai entrar sim com novos conteúdos, vai ver de fazer live stream. Então já sabe, clica no sininho de notificações para não perder os uploads que a gente vai estar trazendo. E eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam dessas skins, cara? Ficaram bonitas? Meu, eu estou muito hypado, eu quero todas. Não tem essa, eu quero todas. Eu quero saber o que vocês estão achando. Deixa a opinião nos comentários, o que mais vocês esperam? Será que vai ter um viking masculino? Será que vai ter uma atiradora militar feminina? Será que vai ter esse rapaz com a máscara em versão feminina também? O que vocês estão esperando dessa nova temporada? Deixa tudo aí nos comentários e já sabe, se inscreve para não perder os próximos uploads. Fechou? Galera que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha. E a gente se vê já já na nova temporada do Fortnite. Falou! Tchau! 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 Obrigado.